Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos continuar a falar desse tema crucial para a nossa caminhada com Deus, que é o assunto a respeito da batalha espiritual, da guerra espiritual. E hoje nós vamos falar da armadura de Deus e vamos falar um pouquinho também do papel do arcanjo Miguel na batalha espiritual. Antes de mais nada, eu sou o pastor Antônio Cirilo e estou aqui para compartilhar essa palavra de Deus com vocês e no final orar com vocês. Por isso é importante você permanecer até o final do vídeo para nós orarmos juntos. Esse é o nosso objetivo aqui, é orarmos juntos. A palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar, que nós temos que perseverar na oração. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6 versículo 11 diz o seguinte, abre aspas, revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, fecha aspas. Então o inimigo na batalha espiritual ele arma as ciladas, mas Deus nos faz mais do que vencedores. Eu agradeço a Deus por esse dia, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Somos aqui uma família gigante, mais de 440 mil pessoas inscritas aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, a inscrição é gratuita. Você clica no botão vermelho, clica no sininho e seleciona a palavra todas para receber as notificações de vídeos novos. Vamos começar então aqui pelo primeiro tópico, nós vamos falar a respeito da armadura de Deus. Queridos, cada peça da armadura de Deus, ela tem um significado especial. Lá em Efésios 6, 13 está escrito, abre aspas, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que? Para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, fecha aspas. Olha o poder dessa armadura. Mas eu quero relembrar o que eu já falei no episódio passado. É a armadura de Deus, não é a armadura do Cirilo, não é a armadura da denominação tal, do crente fulano de tal. É a armadura de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que vai nos vestir da sua armadura. No versículo 13 fala a respeito da armadura de Deus. No versículo 11 e 12 fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas no versículo 10 de Efésios capítulo 6 está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo isso começa com a gente se fortalecendo no Senhor. Isso fala da intimidade com Deus, isso fala da vida de oração, da vida de jejum, da vida de adoração, assuntos que nós já tratamos na nossa série a respeito da oração, né? A série que veio antes dessa. Inclusive, o nosso editor, o pastor Alexandre, ele colocou toda a série de oração em um só episódio para você. Ele fez isso com a série a respeito do jejum e da oração para ficar mais fácil para você ir lá, colocar o vídeo na velocidade 1.75 e ouvir tudo de novo para você não perder nada desses ensinamentos, que é uma sequência. eles são uma construção das verdades bíblicas dentro da sua mente. Então, veja bem, tem pessoas que querem lutar contra os principais e potestades sem pegar a armadura de Deus e tem pessoas que querem pegar a armadura de Deus sem passar por Efésios capítulo 10 que diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeiro aceita Jesus, primeiro é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, vida de comunhão com Deus, aí as batalhas elas são inevitáveis, as batalhas espirituais, aí Deus vem e veste você com essa armadura poderosa, amém? A gente vai estudar aqui a respeito da armadura de Deus hoje, você vai ver que lindo e que poderosa é essa armadura. Então, é uma sequência de coisas, a vida espiritual não tem como você viver uma parte negligenciando outras. Temos que pegar tudo aquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, ele usa essa metáfora de uma armadura ali do soldado romano, né? Para nos deixar entender como funciona no mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Todo esse texto sobre a armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 18. E eu quero aqui descrever a respeito dos recursos espirituais que os cristãos, eles têm à sua disposição na batalha espiritual. Vamos detalhar cada peça da armadura rapidamente para que você, meu amigo, minha amiga aqui, tenha uma ideia do que está à sua disposição no mundo espiritual. O cinto da verdade é a primeira peça da armadura, né? A armadura de Deus começa com o cinto da verdade. Isso representa a verdade de Deus revelada em sua palavra. O cinto, ele era uma peça essencial para o soldado, pois o cinto, ele mantinha todas as outras peças no lugar. Da mesma forma, a verdade de Deus revelada, a palavra de Deus revelada, ela é fundamental para o cristão, pois ela mantém o cristão firme na fé, ela mantém todas as outras coisas coordenadas, porque o Espírito Santo, ele não fará nada fora da palavra. Amém, queridos? A palavra não funciona sem o Espírito Santo, mas ele não age fora da palavra. O segundo ponto é a couraça da justiça. A couraça era usada na armadura romana para proteger o coração do guerreiro e os órgãos vitais. Então, proteger o coração e os órgãos vitais. E a couraça da justiça, ela simboliza a justiça de Cristo que nos protege. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Quando nós vestimos essa couraça da justiça, nós estamos protegidos contra os ataques do inimigo que visam o quê? Visam o nosso coração, visam as nossas emoções, a nossa vontade. Amém? Aquelas áreas da nossa alma e do nosso Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos revestimos dessa couraça de justiça. Terceiro ponto são os calçados do Evangelho da Paz, a preparação do Evangelho da Paz. Os calçados, eles eram essenciais para a mobilidade do soldado, para que o soldado se locomovesse. Os calçados aqui na armadura espiritual, eles representam a paz que vem do Evangelho, permitindo que nós avancemos e que nós resistamos o inimigo. Amém, queridos? A paz de Deus, ela nos dá a estabilidade necessária para enfrentar as adversidades, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são aqueles que são contra nós. Tudo isso promove uma paz dentro de nós, que nós seremos mais do que vencedores. Só não é vencedor na vida espiritual aquele que não luta. Tem soldado, que ele é um soldado, ela é uma soldada, mas são preguiçosos espiritualmente, são dorminhocos espiritualmente, só vivem debaixo da mão de alguém. Ah, ora por mim, faz isso por mim, faz isso por mim. Eles, na verdade, não querem crescer, não querem fazer nada, mas esse não é o seu caso, não é verdade? Senão você não estaria aqui nesse canal. Esse lugar é um lugar de crescimento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para receber todas as notificações, porque aqui é um lugar de crescimento espiritual, de crescimento na fé e no conhecimento de Deus e crescimento também na atividade da guerra. Em nome de Jesus, essa guerra é nossa, mas Jesus não nos deixou sozinhos, não nos deixou desarmados. Receba então a paz, amém, que a preparação do evangelho, ela dá a você. Cada vez que você também prega o evangelho para outra pessoa, isso calça você, amém, deixa os seus pés mais fortalecidos para você pisar na cabeça da serpente, pisar em serpentes e escorpiões. A pessoa que não dá testemunho do evangelho é um perigo para você mesmo. Você precisa contar para as outras pessoas o que Jesus Cristo fez por você, fez em você. A terceira peça é o escudo da fé. O escudo aqui nesse contexto, ele era usado para bloquear as flechas e bloquear também os golpes do inimigo. Interessante que a ilustração que o apóstolo Paulo usa, ele nasceu, cresceu, foi criado num contexto do Império Romano, então possivelmente ele estava falando daquele escudo do soldado romano. Se você for na internet e der um Google sobre o escudo do soldado do Império Romano, você vai ver, eu peço até se o meu editor puder colocar aí, coloca aí o escudo do soldado do Império Romano, o escudo protegia praticamente todo o corpo do soldado. Se ele desse uma agachadinha ali atrás do escudo, ele estava protegido de qualquer seta inflamada que vinha contra ele. Pelo que dá para entender, não era um escudo leve de carregar, mas era um escudo eficaz, protegia o soldado por inteiro. Então, esse escudo ele era usado para bloquear as flechas, para bloquear os golpes do inimigo, para também quando juntava vários soldados juntos, colocava o escudo sobre a cabeça, formando o que eles chamavam de tartaruga, uma estratégia de guerra, para se aproximar do inimigo, vários soldados juntos, formava ali como uma couraça de tartaruga sobre a cabeça deles, para se aproximar dos muros. Então, a fé, ela funciona como nosso escudo. Ela nos protege das investidas de Satanás, especialmente nos protege das dúvidas, das mentiras que Satanás, ele lança contra nós. Aqueles dados inflamados do maligno são dados de dúvidas, são dados de questionamento, como ele fez lá no Jardim do Éden com Eva. Ele diz, é certo o que Deus disse? Colocou uma interrogação gigante no final. Ele questionou a palavra de Deus na alma, na mente de Eva. Ele questionou a palavra de Deus na mente de Adão. E eles caíram, e eles pecaram. E ele também questiona a palavra de Deus dentro de nós. Mas o escudo da fé, ele nos protege. A fé é esse entendimento. A palavra de Deus nem sempre é para a gente compreender ela. É para nós aceitarmos ela pela fé, porque o Deus que falou, ele é poderoso para fazer. Então, o diabo lança essas flechas de fogo, que são flechas de incredulidades, flecha de questionamento da palavra de Deus. Amigos, pessoas que chegam até nós, questionam a nossa fé, questionam a nossa posição na igreja, questionam a nossa atitude de fé, de ir no monte, de jejuar, de se consagrar. Esses dados inflamados, você pode se esconder atrás do escudo dessa fé, em nome de Jesus Cristo. A quarta peça dessa armadura é o capacete da salvação. Então, vamos falar a respeito do capacete da salvação. O capacete, nesse contexto do soldado romano, ele era para proteger a cabeça. Até hoje, no contexto dos motociclistas, eles colocam um capacete para protegerem a cabeça. A cabeça é um dos alvos críticos numa batalha. Amém, queridos? E a cabeça, no nosso caso, ela representa a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E esse capacete da salvação, ele nos protege contra o desespero, contra a dúvida, né? Que tudo isso gira na nossa cabeça. Quando a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes de vida, a Bíblia não está falando do coração, o músculo que bombeia o sangue no corpo. Está falando das emoções, dos sentimentos, de onde está armazenada a palavra de Deus. E onde que isso está armazenado? Está armazenado no nosso cérebro, que está na nossa cabeça. Ali está o nosso cérebro, está o nosso lóbulo frontal, está o hipocampo, está os córtex cerebrais, tudo está armazenado nesse HD que fica na nossa cabeça. E esse capacete da salvação, né? Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Todo questionamento que vier contra aqui vai bater nesse capacete, dizendo que a graça de Deus nos salvou, que nós estamos protegidos, guardados pela salvação de Deus. Então o capacete da salvação nos protege do desespero, nos protege da dúvida. Saber que somos salvos, que nós pertencemos a Deus, é uma proteção poderosa para a nossa mente. Aleluia! Bendito seja Deus! Vamos falar agora da espada do Espírito Santo? Até agora nós falamos das armas defensivas, defensivas. Não se engane, o escudo é uma arma, mas é uma arma de defesa. A armadura toda é uma arma de guerra, é uma arma de batalha, mas é uma arma de defesa. Mas agora nós vamos falar de uma arma de ataque, de uma arma ofensiva, amém? A espada do Espírito é uma arma para você partir com brutalidade contra o inimigo, mas com discernimento, amém, querido? Com revelação de Deus. Então a única arma ofensiva da armadura é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Todas as peças da armadura são peças de defesa. Essa peça é a principal ferramenta de ataque que nós temos em nossas mãos para apenas não nos defender, porque a arma de ataque pode ser usada também como arma de defesa. Mas com ela nós podemos cortar as mentiras, cortar os enganos do inimigo, vencer as tentações com a espada do Espírito, que é a palavra rema, que é a palavra revelada, amém? Jesus, quando ele estava no deserto, que ele disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali ele não usa a palavra grega logos, que é usada para a Bíblia. Ele usa a palavra rema, que é a Bíblia revelada, que é a Bíblia vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz que é a espada do Espírito. Significa que é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Aí entra a oração em línguas, aí você tem que ir lá e ouvir a minha série a respeito da oração. Entra a oração como arma de adoração, como arma de louvor. Usa tudo. Usa a adoração como arma, louvor como arma, intercessão como arma. Mas a palavra de Deus é uma arma do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai usar ela na tua boca para desfazer as mentiras, para desfazer os enganos do inimigo e para vencer as tentações que virão sobre ti. As armadilhas, as astutas ciladas que o inimigo vai armar para você. E a última coisa aqui na armadura é a oração. Embora a oração ela seja uma peça da armadura, nós vamos entender aqui que a oração é essencial para que a pessoa pudesse utilizar a armadura eficazmente. Então a oração aqui ela é como óleo que lubrificava a armadura, porque a armadura ela precisava ser lubrificada para que as suas peças pudessem se mover livremente. Então a oração aqui é esse óleo que lubrifica a armadura, que ajuda essencialmente a utilização dessa armadura de uma forma eficaz. Através da oração nós ativamos esse emprego da armadura de Deus na batalha espiritual no nosso dia a dia e nós nos mantemos em constante comunhão com o Senhor através da oração. Cada peça da armadura ela tem o seu propósito único como você percebeu aqui nas explicações, mas todas elas trabalham juntas. Todas elas trabalham juntas para nos fornecer uma proteção completa. Você percebeu isso meu irmão? Percebeu minha irmã? E é crucial que nós como cristãos, nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus para estarmos eficazmente preparados para essa batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia. Lembrando a ilustração do soldado romano, puder colocar uma foto de uma estratégia de tartaruga que são os soldados romanos protegendo as laterais, a frente e a retaguarda e o teto, criando um teto com os escudos. Meus irmãos, minhas irmãs, quando o cristão ele se ajunta como igreja, ele fica muito perigoso. Ela fica muito perigosa. Por isso é importante você se manter na sua igreja e lá não é só sentar no banco não. Lá na sua igreja participar de uma companhia de guerra, de participar de um grupo de oração, de formar ali com seus irmãos e irmãs um batalhão de infantaria, né? De infantaria mecanizada e ali ter os seus blindados espirituais, preparar para essa guerra. Deixa eu te dizer, nós estamos em uma guerra e no meio da guerra existem batalhas, por isso nós estamos fazendo essa série a respeito de batalha espiritual. No final de tudo, Jesus já ganhou a guerra, mas ele deixou as batalhas aqui para a gente lutar, já nos deu a vitória, ele está nos preparando para o céu. Bendito seja Deus, vamos com tudo, vamos com a espada do Espírito, mas não vamos só com a espada, nós vamos também protegidos, mesmo que a armadura pese um pouco, que nos atrapalhe um pouco de andar rápido, mas o nosso negócio aqui não é andar rápido, nosso negócio aqui é sair do outro lado mais do que vencedores, amém? Nosso negócio aqui não é muito, é o sempre. Escreve aí nos comentários, o sempre é melhor do que o muito, aleluia, dia após dia, vencendo a cada dia em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, como eu disse, é um dos apóstolos que tem o maior discernimento da batalha espiritual, é o que mais escreveu sobre isso, e pelo que o apóstolo Paulo escreve aqui pelo Espírito, ele sabia da importância da armadura de Deus na vida dele, por isso que ele venceu, ele é um cara que completou a carreira, guardou a fé, segurou a sua coroa, porque soube como lutar a batalha espiritual. E agora no meio disso tudo, eu quero falar a respeito dele, de Miguel, um dos príncipes do Senhor. Miguel, ele é um dos principais guerreiros celestiais, ele é um principado, com base nos ensinamentos, nas pregações que as pessoas ouvem nas igrejas, parece que só existe principado do mal, mas eu vou te dizer, para cada principado do inferno, existem dois principados celestiais, e Miguel, ele é um dos principais guerreiros celestial. Lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito, abre aspas, Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, fecha aspas. Então, existem principados, e Miguel, ele é um dos principados principais. Miguel não é pouca coisa não, né? Esse arcanjo, ele é violento, existe hierarquia, tem o anjo, que é mensageiro, existe o arcanjo, que é Miguel, mas o Miguel já é tido como um principado. Mas também existem querubins, e existem serafins. Querubins, ali, estão ligados à presença de Deus, né? Lembra dos querubins com as asas sobre a arca de Deus? E os serafins estão ligados ao trono de Deus. Amém, queridos? Mas anjo e arcanjo são para a guerra. Anjo e arcanjo são para a guerra. Eles estão no segundo céu, quebrando tudo. Eles são espíritos ministradores, nós vamos aprender sobre isso nos episódios futuros. Eles são espíritos ministradores que foram enviados para servir a igreja. Por que eu estou falando sobre Miguel? Porque nós estamos falando aqui do inimigo, da cara feia do inimigo, do dardo inflamado do inimigo. Falamos da armadura de Deus, falamos da espada do Espírito. Mas não é só isso. Não é só isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não é apenas isso. Ainda tem Miguel. Ainda tem os anjos, meu irmão. O negócio é maravilhoso. É para vencedor mesmo. Miguel, olha o que está escrito. Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio. É Daniel falando. Miguel veio me auxiliar. Bendito seja o nome de Deus. Deus. Aleluia. Daniel, ele foi um protegido pelo arcanjo Miguel. Nós estamos falando de um homem. Daniel era um homem como nós. Nós não somos como Daniel, porque ele era muito top das galáxias. Mas veja bem, a gente está engateando, mas da mesma forma que Deus enviou Miguel para proteger o arcanjo Miguel, para proteger Daniel, ele envia também para proteger você, se necessário. Amém? Isso nos mostra a importância de termos esses aliados celestiais. Eu estou aqui empolgado. Eu estou empolgado porque eu estou vendo o mundo espiritual diante de mim. Nós não estamos sozinhos, querido. Você não está sozinho. Deus não te deixou sozinho. Ele te deixou na igreja com seus irmãos. E ali você tem esse batalhão mecanizado, né? Essa turma de oração, de intercessão da vigília da sua igreja. Se você, é claro, não é um crente preguiçoso, né? Só vai na igreja o domingo, toma a ceia, dá o dízimo. Não. Se você é envolvido nas reuniões de oração, aquilo ali é um batalhão de infantaria mecanizada, poderoso. Aleluia! Pastor Cirilo, mas eu não sou essa pessoa de ficar orando. Mas quando você está num batalhão, de repente você está ali e faz parte da intendência, né? Faz a comida, traz as provisões, a munição, ajuda. Você tem que estar envolvido no batalhão. Amém, querido? Envolvido no batalhão. Pastor, não sei orar direito, mas sabe cozinhar? Sabe fazer macarrão na chapa? Vai lá. Vai envolver com o batalhão. Vai servir o batalhão. Porque na hora que o pau quebrar, você não estará sozinho em termos humanos. Mas em termos espirituais, você não está sozinho, porque o Espírito Santo está com você. Você não está sozinho porque os anjos, os arcanjos estão com você. Enquanto os querubins e os serafins estão com o Senhor, cuidando da adoração e lá do louvor da adoração, da proteção, os arcanjos e anjos estão com a igreja. Estão aqui, querido, servindo a igreja. Que coisa, que conexão poderosa, que conexão espiritual, que coisa linda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Escreve para mim aí nos comentários, eu não estou sozinho definitivamente. Escreve para mim, em nome de Jesus, eu não estou sozinho definitivamente. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Isso nos leva ao tópico número 3 aqui, para a gente finalizar. Vamos falar aqui do tópico número 3, que é essa conexão celestial, anjos, amadura de Deus, Miguel, etc. Aqui a gente percebe que tudo isso nos ensina a respeito da batalha espiritual. E aqui eu quero que você faça a diferença entre guerra, batalha e duelo. Amém? A guerra é do Senhor Jesus, ele é o general de guerra, ele está no comando da guerra. No meio de uma guerra existem centenas, milhares de batalhas, correto? Que são travadas ali em lugares diferentes por soldados diferentes. E nas batalhas pode acontecer de haver um duelo, como houve no caso de Davi e Golias. E eu já vou te dizer, não entra em duelo com o inimigo. Entra em batalha. Batalha, você não entra sozinho. Mas duelo é você e o inimigo. Não entra. Amém, queridos? Uma das estratégias para vencer uma luta é não entrar nela. Amém? Um guerreiro sábio, ele não entra numa luta corporal, a não ser que ele não tenha outra opção. Ok? Ele não tem outra opção. Entra junto com o teu batalhão, entra junto com o teu platum, com a tua companhia. Amém? Com a tua brigada. Entra junto, não entra sozinho. Faça parte na sua igreja de um grupo de oração. Eu insisto. Mas se vier a situação de você ter que entrar sozinho, amém? Paulo é um inimigo, em nome de Jesus. É jejum, é oração. Aí é Paulo é um inimigo, querido. Mas de qualquer forma você vai sair mais do que vencedor, mais do que vencedor. Mas evite, evite. Porque a estratégia de ouro para ganhar uma luta é não lutar. Quem não luta, não perde. Então tudo isso nos ensina a respeito das batalhas espirituais. Lá no Salmo 91, que é um Salmo maravilhoso sobre batalha espiritual, depois você pode ler. Lá no versículo 11 está escrito o seguinte. Abre aspas. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Fecha aspas. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Fecha aspas. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Escreve para mim aí nos comentários. Hoje você escreveu pouco, hein? Então escreve essa frase aí, dizendo o seguinte. A armadura de Deus e os anjos de Deus são os meus aliados na batalha espiritual. A armadura de Deus e os anjos de Deus são os meus aliados na batalha espiritual. Escreve, por favor. Enquanto você escreve, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clicar no botão vermelho é gratuito. Clica também no sininho para receber as notificações. Seleciona a palavra todas. Envia esse conteúdo para cinco pessoas no seu grupo de WhatsApp. Me ajude a edificar a igreja do Senhor. Se você enviar para cinco pessoas, nós vamos alcançar de 40 a 50 mil pessoas. Só contando com as pessoas que assistem o conteúdo aqui. E se você que recebeu esse link aí do seu amigo no WhatsApp. Enviar para mais cinco. Aí nós vamos alcançar é 500 mil. Se você que recebeu, que recebeu, que recebeu. Continuar enviando para mais cinco. Aí nós vamos explodir o mundo com esse conteúdo. Então não deixe de compartilhar. E você que recebeu o compartilhamento, também compartilhe. E você que recebeu o compartilhamento do compartilhamento, também compartilhe. E vamos assim formar uma corrente de fé em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal. Clique aí no joinha, no gostei. Para ajudar o nosso vídeo a ir mais longe. Você que já é inscrito, quer se tornar membro do canal. É só clicar no botão seja membro. Aí você vai nos ajudar a financiar o conteúdo para os outros coleguinhas. E assim vamos que vamos. Vamos junto. Juntos nós somos mais fortes, em nome de Jesus. A armadura de Deus e os anjos de Deus são os meus aliados na batalha espiritual. O rei Davi, queridos, que foi assim um grande guerreiro da época dele. Ele também tinha uma compreensão profunda da batalha espiritual. Ele não vencia suas batalhas sozinho. Ele confiava no Senhor. Existem várias passagens de Davi, né? É o tropéu do cavalo na Copa das Amoreiras. Deus dizendo, não vá enquanto você não ouvir o barulho dos anjos chegando. Na hora que você ouvir, pode ir porque eu já entreguei o inimigo nas suas mãos. E tem um episódio interessante lá em 1 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 9, que Davi estava fugindo do rei Saul e diz assim, olha, eu vou ler para você. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, olha só, ele tinha ouvido, que Saul, de fato, procurava vir a Keilah para destruir a cidade por causa de mim. Presta atenção, Davi estava escondido na cidade de Keilah. E ele ouviu dizer que Saul estava vindo para destruir a cidade por causa dele. No versículo 11, Davi pergunta ao Senhor, olha só, Senhor, entregar-me-ão os homens de Keilah nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo, conta pra mim, Senhor, conta esse segredo, eu estou ouvindo que o meu inimigo está vindo me destruir. E disse o Senhor a Davi, descerá. No versículo 12, perguntou a Davi, entregar-me-ão os homens de Keilah a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor a Davi, entregarão. Olha só, gente, olha que coisa tremenda. Então, se dispôs Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keilah e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keilah, cessou de persegui-lo. Entendeu aqui por que ele foi sem rumo certo? Para que ninguém dissesse a Saul para onde ele estava indo. Davi venceu essa batalha aqui porque ele não lutou. Eu disse já que uma das estratégias para não perder uma batalha é não lutar. Pergunta ao Senhor, Senhor, eu devo entrar nessa pendenga aqui? Sim ou não? A Bíblia diz ainda lá em 1 Samuel capítulo 23, que Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Aleluia, bendito seja Deus, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, preciosos, a armadura de Deus, os anjos de Deus, Miguel, todo o exército do céu, eles são fundamentais para a nossa vitória. É por isso que nós somos crentes, mas não basta ser crente. Você crê no quê? Eu creio em Deus, creio na salvação, creio no trabalho dos anjos, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Lá no Salmo 31, versículo 24, está escrito, Abre aspas, Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Fecha aspas. Sede fortes. Amém? Largue essa fraqueza. Para de ser um fracote espiritual. Para de ser uma vítima espiritual. Se levante. Sede forte. Revigore-se o seu coração. Todos vocês que esperam no Senhor. O Senhor não te deixa na mão. O Senhor não te deixou sozinho. Não te deixou desarmado. Escreve aí para mim nos comentários o seguinte. Eu não estou sozinho na batalha. Deus providenciou tudo o que eu preciso para vencer. Eu não estou sozinho na batalha. Deus providenciou tudo o que eu preciso para vencer. Escreve para mim nos comentários. Amém? Enquanto você escreve, já clica aí no gostei. Abençoa o nosso vídeo aí. Mandando ele para mais e mais pessoas. Clicando no gostei. Torne-se um membro do canal. Se inscreva no canal. Eu não estou sozinho na batalha. Deus providenciou tudo o que eu preciso para vencer. Queridos, o profeta Elias. Ele enfrentou os profetas de Baal. Os profetas de Astarote. Ele foi alimentado por um anjo. Ali enquanto ele caminhava no deserto. Isso nos mostra que a vitória é certa. Quando nós estamos do lado certo. E nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Na sua mente e no seu coração. E se ela é boa para você. Ela também será boa para os cinco compartilhamentos que você vai fazer no seu WhatsApp. E pedindo a eles. Passa para frente essa mensagem. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor nosso Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente. Nas tribulações. É isso que está lá no Salmo 46, versículo 1. Nós chegamos hoje em nome de Jesus. Na tua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti. Fortalece a nossa fé, meu Deus. Fortalece no Senhor. Fortalece a nossa fé na tua palavra. Fortalece a nossa fé no trabalho dos teus anjos. Fortalece a nossa fé, meu Deus. Que nós não estamos sozinhos. Ajuda-nos, ó Pai. A viver uma vida de dependência do Senhor, Pai. Deus, para esse evangelho raso. Esse evangelho fraco. Essa vida espiritual fraca. Meu Deus, fortalece a fé dos teus filhos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, meu Deus, que o Espírito de Deus agora envolva ele. Envolva ela. Num manto de fogo. E mostra que eles não estão sozinhos. Aleluia. Eles não estão sozinhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai. Faz isso, Senhor. Eu te peço, meu Deus, essa grande congregação aqui no YouTube. Nós estamos aqui nesses episódios a respeito da batalha espiritual. Meu Deus, que nós queremos crescer na graça. Crescer no conhecimento da tua presença. No conhecimento das tuas estratégias. Meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Assim como o Senhor falou com Davi. Meu Deus, sobe, não sobe. Fica, não fica. Vai, não vai. Vai pra lá, vai pra direita, vai pra esquerda. Nós queremos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Nos detalhes da nossa vida, meu Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre, meu Deus, a minha boca espiritual. Senhor, em nome do Senhor Jesus, neste dia, eu coloco a vida desse guerreiro. Eu coloco a vida dessa guerreira. Que está desanimado. Que estão, meu Deus, abatidos. A tua palavra diz que o Senhor é que levanta os abatidos, Pai. No nome de Jesus. Meu Deus, esse guerreiro, essa guerreira que se abateram por causa da enfermidade física. Da doença física. Da doença emocional. Da depressão. Da opressão maligna. Senhor, vem agora. O Espírito da fortaleza. Efésios 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que a força do poder do Espírito Santo agora. A força da espada do Espírito agora. Comece a fazer uma cirurgia espiritual. No corpo físico do meu irmão. Na mente do meu irmão. No corpo físico da minha irmã agora. Em nome de Jesus. Vai cortando todo o caroço. Vai arrancando todo o mal. Tudo que está drenando a energia espiritual dessa pessoa. Seja agora arrancado pela espada de fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essas pessoas. Esses guerreiros que estão abatidos. Que foram derrubados por causa dos distúrbios emocionais. Em nome de Jesus Cristo. Vai agora cortando com a espada de fogo, Senhor. Vai sarando, meu Deus. Vai cumprindo o êxodo dos 15 e 26. O Senhor é o Senhor que nos sara. Quebra as cadeias da mentira. Quebra as cadeias da doença. Quebra as cadeias da enfermidade. Quebra as cadeias dos sofismas. Quebra a cadeia da pobreza. A cadeia da miséria. A cadeia do sexo ilícito. A cadeia do pecado, meu Deus. A cadeia, Senhor. Toda a prisão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa que está, meu Deus, com esse caroço no estômago. Eu ordeno agora. Sai para fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste estômago agora. Seja expelido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Caroço, eu te ordeno. Sai para fora. Em nome do Senhor. Seja expelido agora. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Senhor, eu repreendo agora, Senhor. As doenças emocionais. As doenças psicosomáticas. A depressão, meu Pai. A opressão maligna. Porque a Tua Palavra nos garante, Senhor. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu sou o Senhor, o Teu Deus. Sou eu que te tomo pela mão direita. E te digo, não temas. Porque sou eu quem te ajudo. Meu Deus, ajuda esse irmão. Ajuda essa irmã. Ajuda essa pessoa. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco agora os trabalhadores que estão desempregados. endividados, meu Deus. Enfrentando crises financeiras. Dá sabedoria. Abre uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, Pai. Dê vitória a eles nessa batalha espiritual. Meu Deus, nós colocamos agora as famílias aqui representadas diante de Ti. Colocamos o Pai, a Mãe, os filhos. Toda a descendência e a ascendência, Senhor, no Teu altar. Em especial a minha mãe, Dona Ana. Os meus irmãos, Senhor. O José Luiz, Senhor. O João Arlindo. A Glorinha. A Conceição. A Netinha. Meu Deus, a Maciene. O Florisvaldo, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos. Meu Deus, encha de salvação a minha casa. Encha de salvação a minha família. Senhor, eu oro também pela minha esposa, Dalila. Os meus filhos, Azaf e Davi. Coloco também a vida da Vitória e a minha nora, Ale, Senhor, no Teu altar. Senhor, nós abençoamos a nossa família. Eu abençoo a família do internauta que está aqui comigo agora. Que a bênção do Senhor se espalhe agora nessa família. Para a direita e para a esquerda. Para a frente e para trás. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ouvir testemunho, Senhor, de bênçãos que foram alcançadas, meu Deus. Porque esse irmão agora que está me escutando. Está representando a sua família. E bênçãos serão alcançadas através desse canal. Que ele possa enviar esse conteúdo para um membro da sua família. Para que ele possa ser abençoado. Para formar uma grande corrente de oração. Uma grande corrente de fé. Porque nós não estamos só. Nós estamos, meu Deus, guardados. Protegidos pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que cada membro da nossa família, eles possam viver o Salmo 37, versículo 5. Que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Meu Deus, eu ministro isso sobre cada membro de cada família aqui representada. Eu declaro aqui que eles vão entregar o caminho deles ao Senhor. E vão confiar no Senhor. E Deus tudo fará em favor da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Se você concorda com a minha oração, coloca um amém bem gostoso aí nos comentários. Escreve amém. Coloca palminhas, coraçãozinho, foguinho, bombinha, foguetinho. Enche os comentários aí de emojis e de palavras positivas. Amém? Palavras de fé. Eu quero declarar sobre você essa palavra. Recebe aí agora sobre a tua cabeça. Deus está no controle de tudo na tua vida. E a vitória já é nossa em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de se tornar membro do canal. E de visitar o meu link lá na descrição do vídeo. para conhecer a respeito da minha escola, a respeito da conferência e da viagem para Israel. Beijo no coração. Fui. Mas amanhã eu volto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.